Música Olá, está no ar mais um DM News. O Pokémon GO mal foi lançado no Brasil e já fez a sua primeira vítima no Espírito Santo. Um estudante de 14 anos teve o celular roubado enquanto tentava capturar um Pokémon. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira, dia do lançamento oficial do game. Após capturar um Pokémon dentro de casa, o menino saiu com um amigo pelas ruas do bairro para tentar encontrar mais criaturas. No entanto, quando o estudante se abaixou para tentar encontrar o Pokémon, ele foi abordado por um criminoso armado. A família vai registrar um boletim de ocorrência, mas faz uma alerta. Os pais têm que ter atenção ou os meninos saem com o celular na mão e entregam o ouro na mão dos bandidos, afirmou o pai. A qualquer momento, mais informações no DM News. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti